Meu Deus e meu Pai, entramos em oração neste momento, clamando ao Senhor que é poderoso, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Pai da eternidade, que é o príncipe da paz, que é o nosso Deus, que é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. É um Deus que nunca falha, que nunca perde uma batalha, que tem sempre o poder e o controle de tudo nas Suas mãos. Meu Deus, que o Senhor esteja alcançando agora cada um que recebe essa oração, cada um que intercede, que clama, que busca, que pede a Tua presença. Eu quero profetizar na sua vida que o seu futuro será melhor do que o seu passado, em nome de Jesus. O que aconteceu no passado da sua vida não é tão importante como o que vai acontecer no seu futuro. O seu passado pode ter muitas marcas, mas o seu futuro está intacto. A falta de mudança gera mesmice, gera retrocesso, gera atrofiação. Quem não quer mudar, não quer melhorar, o seu futuro está comprometido quando você não quer mudar. não existe garantia de nada quando existe acomodação, mas quando você diz, eu tenho que melhorar, ou eu tenho que tirar algo da minha vida, essa atitude está sinalizando o que deseja melhorar. Eu profetizo que haverá um tempo de mudanças, de melhoras em todas as áreas da sua vida. E creio que está escrito em Isaías 43, 2, que diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios passares, eles não te subermigirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. No nome de Jesus, que Deus te ajude a ter foco para atingir os seus objetivos, força para suportar as dificuldades e comprometimento para passar pelos obstáculos e fé para jamais desistir do que Deus tem para a sua vida. no nome de Jesus, eu oro, no nome de Jesus eu clamo, no nome de Jesus eu busco. Quando você consegue o que deseja, lembre-se que é a direção de Deus, mas quando você não consegue o que deseja, isso é a proteção de Deus. E assim eu encerro esse nosso momento de fé, esse nosso momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Um abraço e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.